Ai meu Deus, me dá força, me dá força pra aguentar. Nossa, que dona de casa mais caprichoso. Tô gostando de ver. Nossa, meu amor, que surpresa boa. Eu tô arrumando mais o quarto pra ele ficar ainda mais bonito. Que bom que você tá aqui, que bom, que bom. Ai, um beijo Álvaro, um beijo. O que que tá havendo, meu amor? Você tava tão arredia, o que que houve? Agora eu preciso, eu quero, quero teu beijo. Your every brand I take. Oh, baby. Oh, até que enfim, você chegou e não aguentava mais a expectativa. Então, como é que foi a sua conversa com ela? Pode esquecer a chantagem. Xistos, a Bruna não vai mais te perturbar. Você conseguiu? Mas que notícia maravilhosa. Eu não esperava resultados assim tão imediatos. Mas tem certeza, você está certa que a Bruna realmente capturou. Ela não teria feito um recuo pra se fortalecer. Não se esqueça que ela é uma pessoa extremamente ardilosa. Pode ficar tranquilo. Ela não vai poder fazer nada contra você. Eu deixei a Bruna completamente sem saída. Mas que argumentos você usou? Como foi essa sua conversa com ela pra conseguir convencê-la a me deixar em paz? Não, o que está feito, está feito, Xistos. O importante é que a ameaça da chantagem foi afastada. Poxa, você não acha que isso merece um brinde? Que tal um licor? Claro, claro que merece um brinde. Essa sua vitória merece ser comemorada. Eu nem sei como lhe agradecer por isso tudo. Eu acho um brinde tão pouco. Mas só de ver que aquela sombra saiu do seu rosto eu já me sinto bem recompensado. Há dias melhores. Há dias melhores. Que graças a você eu tenho certeza que eles virão. Com licença. Oi. A ficha do Dr. Júlio que a senhora pediu. Ah, sim. Obrigada. De nada. Muito obrigada. Pode ir, obrigada. Fecha a porta, por favor. Por favor, eu poderia falar com a Dra. Leticia? Letícia. Obrigada. Alô, Letícia, é Bruna Reis. Como vai? Não, imagina, não esqueci de você, não. Inclusive, eu tô com o seu caso aqui agora, na minha frente. Letícia, eu preciso ser breve, eu só tô querendo uma informação sua. Qual é a data de nascimento do seu filho? Bingo! Não! Não, não posso falar mais nada pelo telefone. Você vai fazer o seguinte, você vai arrumar sua mala e vai vir correndo pra Nova Esperança. Eu sei onde tá o seu filho, ele tá vivo e eu sei onde ele tá.